Eu passo do ônibus rindo Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi Gumelo! Estamos aqui no MicroWars Quem se lembra desse jogo? Esse jogo virou uma febre na época que ele lançou o Lestim Porém agora ele tá numa empresa aí chamada Soft Leaks De jogos também Sim Não, jura? Não, é uma empresa de panelas Sim Em vez de panelas, por isso que a gente é o que eu sou um robô É, não, você é um mouse nenhum Ah, eu consigo jogar esse, só eu morro Mas tem ninguém ainda, amor Nossa, eu sou muito ruim de lápis Estamos aqui no Capture a Bandeira Na verdade, Capture a Bateria É, Capture a Bateria Capture a Bateria Ih, roubar nossa bateria, mano, pega a bateria Não, pega a bateria, pega a bateria Agora a coisa ficou séria, eu vou pegar a bateria desse cara Esse cara tá pensando que é o que é a bateria dos outros Olha só o ovo Quanto assim ele tá embaixo Tô entendendo nada, viu? What the fuck Bom, caso você queira baixar esse jogo Tá o link aí na descrição Que é bem maneiro Ele tá em beta, porém ele não vai ser mais resetado Então você pode já, tipo, começar a jogar logo E ser o top rank, o top level, o top dinheiro, o top tudo E os caras só me matam Só me mata Tô com 40 de pig E só me morro pros caras com 120 Palhaçada É, só me morro Caramba, amor Só me morro E vem aqui filmar minha roupinha Porque eu mantei um set tão lindo Aí você tem que filmar minha roupinha E qual é a novidade? Uma das novidades do canal Eu tô doente de novo Ó, cês tão percebendo Nossa, que novidado A gente ia fazer um open lobby desse jogo aqui Mas os gomelos Grupo Tão fraco hoje Cês tão fraco hoje O único que tá participando aqui é o Vinícius Cadê ele? Ele nem entrou no jogo Nossa, eu também tô morrendo muito hard Cadê você? Vamos junto Ó, eu aqui, ó Você é linda, amor É, eu sou linda É só uma rena do Papai Noel Aperta o shift Shift? É Ai, eu vi o moleque User Vem, Mari, por aqui, ó Aqui, aqui, aqui Mata ele, mata ele, mata ele Gruda ele na porrada Gruda ele na porrada Ah, pelo menos deixa eu matar você Ah, amor, morri Como? Sei lá Nem tinha ninguém aqui pra te matar Sou muito ruim nesse jogo, meu Deus Pega a bandeira dele, Mari Ai, morri, morri Fui destruído A arma dele é muito poderosa Ele me deu um chum, um chum, um chum Nossa É, com o botão direito no alvo e dá uma só Ah, por isso, então Uhul Loser Ah, gente, vocês já estão sabendo da novidade do canal Que as casetas do Casal de Nerd Tá aí na descrição caso você queira comprar a sua É, caso você queira comprar a sua Está na promoção aí 30 reais Cada camiseta Depois vai ficar um pouquinho mais cara Vai ficar 35, acho Vai ficar 30, 35, 100 A gente vai ver isso ainda É, temos que ver essas coisas aí Porque sabe qual que é, né? Tudo culpa da Dilma Tudo culpa da Dilma Não interessa Eu batei dois, né? Tô feliz já Não interessa Não interessa A culpa da Dilma interessa Oh, man Aqui, ô Ele tá roubando a bandeira, ô Ué, eu tô morrida Igual eu tô viva De novo Ele tá aqui em cima Ele tá aqui em cima Ah, ele vai entregar a bandeira Não, Mori Eu vou te ajudar Mori, tem um cara aqui, ó Pera Que senão ele vai entregar a nossa bandeira Ah, a gente pegou a bandeira deles também Então ele não consegue entregar Socorro Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Mori Bata ele Ai, bosta Esses caras com as motosserras Eu entopei Batei, Mori Eu matei dois Boa, Mori Tem atrás de você com a motosserra ainda Cadê? Olha que bonito Cadê? Tá, engaixado Encostadinho ali Não, tá aqui na base, engaixado Aqui, ó Aqui, Mori Caraca a nossa bateria Ai, meida Vem dois em cima de mim Mori Eu não acerto o hit Só tomo Só Ah, que bosta Loser Aqui, ele tá roubando a nossa bateria Tem que ter muita roupinha nova, né? Antes do last, eu não tinha essas roupinhas da hora Não E é tudo em gold Sim Ainda não tem cash no jogo ainda, gente Então você que... Que é bicara... Caraca, meu Essa motosserra deve ser super efetiva no meu boneco de mouse É mesmo? Não é meu também Meu Deus do céu Vou comprar essa motosserra Motosserra OP Eu também vou comprar ela Porque esse lápis aqui Eu tô aqui com a minha verdura aqui Não tá no certo não Lápis não é super efetivo Não é Os caras estão na nossa base Esses malucos Eu não sei como eles me aceitam, Mori Não sei A bateria, a bateria Vamos fazer missão Vamos nós dois pegar a bateria e ficar correndo deles Peguei a bateria, Mori Mori, tem um cara com 39... Eu também a bateria Tem um cara com 39 kills, né? Como é que eu ponho a bateria aqui? Não, você tem que ir pro outro lado pra procurar a bateria Só assim Cadê você com a bateria? Aê, conseguiu, Mori Aê, eu consegui, eu ganhei o jogo Ai, morri Morri Eu morri, me revive Ah, calcira Cê tá me enganando Eu não mato ninguém, meu Você é noob, Mori Mori, eu matei duas pessoas Tem um cara Tem um cara Nosso time que tá carregando Nós voltamos 40 É, nosso time tá carregando a gente mesmo Ah Eu não quero mais brincar desse Sou muito noob Eu também Lá passou a gente faz o unit Ah, mas sabe por que? Olha lá Olha o nível dos cara Qual nível? Ui, eles são mais fortes Mas level 5, Mori Então, eu sou level 2 Lindo Level 2 Sei lá que level Que eu sou nem esse Eu sei Eu sou level 3 User É muito legal esse joguinho Ele é bem colorido É bem legal Não que jogos preto e branco Não são legais Nada contra, sabe? Os preto e branco Mas os coloridos são mais divertidos Os coloridos são mais legais Tipo LOL O jogador Robert 130 Indicado pelo Danco Motivo de votação Utilizou um palavrão Você concorda em banir ele? Sim Porque palavrão é coisa feia Concordo em banir Expulsar ele da sala Concordido Está concordido Está concordido, cara Porque você não pode falar palavrão Essa bosta de vida Caraca Eita, amor Você se jogou Nossa Eu achei que eu estava livre Eu falei Eu achei que era um brinquedo livre Mas não, morri Eu estou me sentindo O Toy Story É, isso mesmo Ai, eu sei jogar, Mori Também eu sei A gente devia ter treinado mais Eu estou 2 barra 16 Nossa, Ney Isso é muito ruim Você está 3,13, viu? Ainda bem que eu não sei Quanto eu estou 3,13 E agora? Mas quantas assistências eu tenho? Eu sou suporte Não esquece disso 3,13,3 Viu? Quantas assistências Ai, Pony O que é fã? Eu fiz o seu mouse nessa vida aqui Sofrer do boi Eu não acerto esses caras Claro que cara Fugindo Ah, acertei Amei Que bosta A gente é muito ruim A motosserra Ai, socorro Ai, socorro Ah, mal Você está explicado Você ficou pelo lápis vermelho O verde é melhor que o vermelho Você não vê os status? Você só quer aparência O verde é melhor que o vermelho? É Sério? Aham Na verdade Essa coisa feia aqui Que eu tenho na mão Que é melhor Tá explicado Mas a motosserra está ao pé Nesse mapa aqui Eu sei o que está acontecendo É mesmo? Está mesmo? Só o outro na motosserra Só o outro na motosserra Ah, eu achei que eu tinha morrido Eu larguei Droga Eu estava viva Ai, que eu sou ruim Oi, eu sou o ovo Nossa, amor Meu Deus, um minuto Para acabar o jogo, amor A gente vai perder Vamos virar agora A gente vai ganhar A gente é o vermelho? Cadê positivo? Que time que a gente é? Ai, amor Sei lá que time que a gente é A gente tem que pegar Uma bateria Ah, meida Temos que recuperar a bateria A bateria está com o cara Do nosso time Então, você tem que pegar A outra deles lá Tem que Tem que Para o nosso time poder É Pontuar a bateria Então, vamos Ah, eles estão segurando A bateria lá dentro Da base Não, amor Volta, volta Eu estou indo com você Volta Aqui, onde eu estou Segura a bateria Daí da base Mori, pera Eu estou indo Eu não sei chegar lá na base Ah, amor Vamos perder Porque o cara está segurando A bateria na base do inimigo O nosso também está Eu estou indo lá Meida Peidemos Meida Peidemos Não, peidemos 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 Eu falei que peidemos Aí, quando acaba Eu acerto o moleque E não mata Bota a vida Acabou com você Batendo no moleque Ele te batendo Aqui para mim É Bota de vida É, então Bom, gente O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Avalie o vídeo É Você gostou do jogo O jogo é free Está aí na descrição De graça Para você jogar Free de grátis Server BR Server BR Ainda não tem cash Então Alguns filhinhos de papais Não vão se beneficiar disso Caso você não possa Caso você chegue um filho de papai Espera Que daqui a pouco Você vai se beneficiar Beijo 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 Deixa eu terminar o vídeo Não É que eu estou comentando Mouse falando Mouse clicando Comentando É só comentar isso Vendo iniciar Desligar E até o vídeo que vem Com mais um de outro Vem tixinha Que tixinha Eu quero ser o toboco Ah, entendi Você está muito longe Não Você está engordando bem Tchau 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 Tchau